e eu vou mostrar as casas tudo que eu fiz tudo que eu fiz no meu moneycraft para vocês então vamo logo com o vídeo vamo logo vamo lá sim eu vou mostrar para mim aqui é um negócio de ler o livro que a pessoa inventa aqui é o meu escritório aqui é a televisão e o sofá aqui é a mesa que eu coloquei dois bolinhos para comer depois aqui os bolos a geladeira o o craft table e o negócio aqui os bolos aqui um baú uma cama aqui essa é a minha cama aquela da minha amiga isso ai é para usar o look box né isso ai tem uma caixa de luz e vamos mostrar lá em cima o que tem né meu deus o que que aconteceu isso comigo meu deus vamos lá vamos lá mostrar o que tem dentro até quando fica caindo a sala desculpa que eu fico caindo assim e porque eu não estou sentindo de dano sala desculpa salva da cama para mamãe aqui é um sofázinho para assistir um boquinha e coisa para alguém querer olhar ou coisa Agora eu vou mostrar minha pessoa, é pequena mas aqui é um tobogã que a pessoa sobe assim Aqui é um negócio para a pessoa se deitar e uns bolinhos para a pessoa comer depois Aí aqui, então depois eu mostro os bichos, agora eu vou mostrar a padaria, que eu invento que eu como coisa aqui nesse manicure, que não tem pano nessas coisas, aí eu só coloco o boi lá no vento, que eu como coisas aqui, que é a padaria, então eu divido porque aqui nesse manicure tem uma escada de bichos, que não tem como eu as tirar, eu não sei como é ter isso, venda-se essa casa, se vocês acabarem comigo gente, vocês podem ficar com essa bruxa aqui ó, desculpa porque tem bichos, mas as vezes eu, eu dormo aqui né, que tá mais perto, eu vou mostrar agora a casa da bruxa, vou ver o que tem tudo aqui, a casa das bruxas, a casa das bruxas, eu coloquei aqui, uma cama da bruxa, aqui um, uma crevete, outro baú, uma cama da minha amiga, ou da minha amiga né, que eu vejo, ou da minha bruxa né, ou da minha bruxa, 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 que não deu trabalho né, ó, casa das abóboras, eu coloquei uma camiseta de piscina, aí, aqui um, uma cama minha, aqui um, um caô de palestra, aqui baú, aqui uma cama da minha unha, aqui e uma cama da bruxa, um baú, e aqui uma crevete que tenha de novo ali, então eu vou dormir aqui, Pra ficar de manhãzinha, né? Aí, depois que eu dormi aqui E já amanheceu Aí eu vou lá mostrar pra vocês Uma coisa aqui, né? Que tá faltando Eu vou mostrar A casa do... É... A casa dos direitões, né? Porque ela é muito alta Meio exata, né? Ó, aqui tem um tapetinho Pra pessoa se deitar, pra gente Só pra fazer assim Pra se sentar Aqui Um sofázinho pra se sentar Não é pra se sentar Um negócio de tentar as bruxas Aqui eu mostro Uma coisa aqui Grudou Aqui Eu vou botar Vamo lá Deixa eu escutar Nossa, gente Eu tô falando Quarto de Alguém Porque alguém pode querer Quarto, né? Que não tem qual Vamos boneca, vem, sim, eu vou primeiro a mostrar o brinquedo, que a gente tá andando, vamos lá, esse é um brinquedinho que tem no manicômio que eu fiz, é muito legal, né, e a gente tá andando sozinha no negócio, não sei como ela subiu, assim, eu acho que ela pôs em cima do negócio, né, como ela é capaz de fazer isso, eita, sai de mim, eita, vem aqui, pra ver, eu tô maluquice com minha amiga, minha amiga, né, eu digo amiga, vamos, agora eu vou marchar, ok, a coisa da árvore, né, pra mim, muitas coisas dentro, né, tomara que eu gostaria de subir, que eu gosto que eu não consegui subir, porque eu gosto de subir e quero acuar, mas quando eu tô com raiva, eu vou, quando eu não consigo, ah, tipo agora, eu quero acuar, umas abóborazinha, é, hum, uma telha de aranha, e uma telha de aranha, desgruda a telha de aranha, vamos ver, vamos ver, vamos ver, o quarto da anatália de, aqui é minha telha, né, aqui é minha telha, aqui é meu baú, não, minha telha desse lado, Aqui é a minha cama, aqui é o meu baú, aqui é o meu baú, aqui é o meu baú, aqui é a cama dele. Vamos começar com o meu baú. É simplesinho. Aqui é a cama dele, aqui é o baú dele e aqui é a tecla dele. Agora, vamos para a mesa. Aqui há umas mesas tem um cartucho para comer, a geladeira aqui no vento, o fogão, o balde para as comidas e o supergrafo que tem que fazer aqui. Aqui é o sofá, um estampinho que eu posso fazer e minha televisão, meu gatinho, né, pobre. Coisas de ler, que eu sou muito apagada. Esse gatinho é da minha amiga, que ela vai adotar muito, né, e esse é do meu primo, que eu também tenho um gato. O que é isso vai ser que eu sou muito apagada, né? Sim, agora eu sou muito apagada, né, fala assim assim, né, 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 que foi ali? Ó, meus coelhinhos Que pode alguém adotar Se quiser de vocês Os gatinhos Podem adotar também Esse é o meu O amarelinho é o meu E o branquinho Com preto também é meu O restinho é de mim Esses cachorros Esse é o meu e esse Aí tudo, o resto, tudo É de Essa é minha Vaca e o outro Para de coisar E também é da minha Vaca Isso daqui Eu esqueci de colocar O meu negócio Aqui é galinhas Que essa é a minha E eu vou ter que adotar Aqui também tem ovelhas Que essa preta é minha E esse branco aqui Tá pegado A minha Também Isso daqui Era o porco Era Que ele coloca Era Eu vou colocar Uma pequena coisa E aí Acabou o vídeo Vou colocar Uma pequena coisa Para vocês Verem O porco Eu vou colocar Uma pequena coisa É por aqui Muitos bichos E aqui no Manicot Eu gosto de cenoura Que bem estranho Né gente Louco de verdade Eu gosto de Lávado E aqui Vocês vão ver Eu vou pegar A cenoura Tudo em cima dele Tudo em cima dele Tudo em cima dele Tá vendo Não é verdade Pronto Deu pra todo mundo Pronto Terminei Feijo Há 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 Japes Há 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 Outro